Fala amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Cablan e nessa videoaula vamos falar sobre múltiplos e divisores. O que seria um múltiplo de um número? Um múltiplo de um número são todos os resultados da multiplicação entre um número e qualquer outro número natural. Lembra que são os números naturais? É o conjunto formado pelos números. Olha aí, o símbolo do conjunto é esse. E dentro desse conjunto nós temos o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis e assim sucessivamente até o infinito. Certo? Esses são os números naturais. Então, múltiplo de um número é o produto do número pelos números naturais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Quais são os múltiplos de quatro? Os múltiplos de quatro é o conjunto formado pelo resultado da multiplicação, ou seja, o produto de quatro pelos números naturais. Então, quatro vezes zero, zero, quatro vezes um, quatro, quatro vezes dois, oito, quatro vezes três, doze, quatro vezes quatro, dezesseis, quatro vezes cinco, vinte, quatro vezes seis, vinte e quatro, e assim sucessivamente de quatro em quatro. Ou seja, os múltiplos de quatro é o produto ou a tabuada do quatro, a partir do zero. Agora, mais um exemplo aqui, vamos ver os múltiplos de sete. Quais são os múltiplos de sete? Então, nós temos aqui o conjunto, subconjunto, na verdade, da tabuada do sete. 7 vezes zero, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, e assim sucessivamente. Então, são conjuntos também infinitos, assim como os naturais, esse subconjunto aqui dos múltiplos são infinitos também. Mais um último exemplo aqui de múltiplo. Vamos ver aqui os múltiplos do número oito. Quais são os múltiplos do número oito? Então, nós temos aqui, 8 vezes zero, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 56, e assim até o infinito. Nessa ordem aí, de 8 em 8, beleza? Então, os múltiplos são os produtos, ou seja, o resultado das multiplicações de um número, por qualquer número natural, beleza? Vamos dar uma olhada agora nos... Bem, falamos aí sobre múltiplos, agora vamos falar sobre divisores. O que são divisores de um número? Olha só, divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem, tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver quais são os divisores de 36. Bem, os divisores de 36 são os números naturais que dividem o 36 e deixam o resto zero. Vamos começar a dividir por 1, na ordem dos naturais. Temos aqui os números naturais. Vamos começar aqui. O zero não pode dividir ninguém, né? Nunca dividirás por zero. Vamos começar pelo 1, tá? E assim sucessivamente. Então, olha só, 36 dividido por 1 é o próprio 36. Dá para dividir por 2 sem deixar resto? Então, 36 dividido por 2 é 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 2 não dá. Por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. E quando chegar no 1, acabou os divisores. Ok? Bom, vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Os divisores de 42. Vamos ver quais são os divisores de 42. Vamos lá. 42 dividido por 1 é o próprio 42. Dividido por 2, temos aqui metade, 21. Dividido por 2 não dá. Vamos dividir por 3. Temos 7. 7 é primo, só divide por ele mesmo. E 7 dividido por 7 vai dar 1. E acabou os divisores. Quando chega no 1, acabou os divisores. Mais um exemplo aqui, último. Vamos fazer aqui os divisores de 72. Então, você começa lá dividindo por 1. 72 dividido por 1 é o próprio 72. Dividido por 2, nós temos o 36. E aí, vamos repetir os divisores do 36 novamente. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, está aí. E esses são os divisores. Tranquilo? Então, o que são divisores? É o resultado, né? São os números que dividem aqui o 36. Os divisores de 36 são os números que dividem o 36 sem deixar resto. Tá? Divisores de 42 são os números que dividem em 42 também sem deixar resto. Tranquilo? Então, essa foi uma aula sobre múltiplos e divisores. Vamos ficar por aqui. Não esquece aí de compartilhar e deixar seu like. Aquele abraço. Não esquece aí de compartilhar e deixar seu like.